Não, eu tive problema com o pó do alongamento no olho, que eu tive corte e córneo, por tanto do pó, e aí eu tive um outro problema referente à biossegurança, alicate, a roupa inadequada no trabalho, estava com um vestido com uma fenda até aqui, com um sapatinho aberto, que a gente gosta do style, né, manicure, roupinha pelada. E aí o alicate escorregou na minha mão, estava com óleo, e aí em vez de eu deixar o alicate cair, eu travei o alicate na coxa, assim, e aí eu tinha tirado um bife da cliente, o alicate ficou pendurado na minha coxa, assim, aí eu tirei o alicate, aí aquela gotejação de sangue, assim, descendo pela minha perna, minha cliente foi embora pra Porto Seguro, e eu fui eu e o alicate pro hospital, aí o cara falou, cadê o objeto? Falei, aqui o alicate, não é o objeto, o que você quer? Aí ele, não, a sua cliente tá onde? Aí eu liguei pra ela, falei, amiga, eu preciso de você no hospital? Aí ela falou assim, eu não sou obrigado a fazer prova contra mim mesma, lembra a importância da fingir a anamnese? Como é que eu ia provar que ela não tinha nada? Aí o cara, eu não posso fazer isso com você, deixar uma interrogação no ar, se vai ou não, então você vai tomar 30 dias de coquetel de HIV. Mentira, Minhella. Aí eu tomava 12 comprimidos por dia, e eu ficava grão. É, fica super pra baixo, né? E aí eu falei, gente, mas que merda. E aí nunca mais eu atendi. É porque o desespero de uma manicura e o alicate cai no chão, né? É. Você perde a perna, mas não perde o alicate, né? Aí eu tive duas meninas agora que estão passando um coquetel de HIV também, seguidoras, assim. Sério? Ah, me reencontrei nessa situação que você tá falando. Uma teve perfuração na mão na hora de esterilizar o material, porque estava sem EPI, e aí ferrou, furou a mão, e ela não sabia se tem, e naquele bolo de alicate de quem é quem. Você não sabe, né? E a outra caiu no pé, porque tava de chinelo. A gente acha que não é comum, né? Mas é. Muito mais do que a gente imagina. Isso é uma coisa que tá me chamando a atenção, porque eu tinha a sensação de que não acontecia. Nossa, imagina isso, né? Não, não. Isso não acontece. Vindo pra cá, eu tava recebendo um direct de uma menina que o pó da fibra deixou ela cega. Ela tá cega de um olho. Caramba. E não é incomum, porque eu já tinha relatado isso no meu perfil, que uma menina tinha perdido o globo colágeno. E hoje, Mirella, como que é? Você focou o seu trabalho... Na saúde. Na saúde, 100%. E aí você não atende mais? Não. Você focou em conteúdos, em trazer cursos pra elas, nesse sentido? E trazer o choque de realidade. Sim. Do que é isso, é um risco, você pode se prejudicar com isso. Não passe o que eu passei, mais ou menos isso. Você usa da sua experiência pra vender a sua experiência pra elas, pra explicar, e aí você vai trazendo tudo isso. Isso é muito... É incomum, né? É porque ninguém fala disso. É, é incomum. Isso não vende. Vende o marketing de 10 mil, vende o passo a passo da reversa, vende o passo a passo do F1. É diferente, né? Vende o controle de produto, atendimento acelerado. Sabe o que eu acho que é legal? Mas saúde? É. O que é legal que eu acho é que você constrói até mais autoridade. Primeiro é que pela maneira que você se impõe, que é extremamente madura, extremamente bem colocada, incisiva. Eu acho legal. E um detalhe, você viveu isso, né? É algo que você tem propriedade pra falar. Eu sou uma nail designer. Eu vivi de unhas há quantos anos? Então eu sei o que eu tô falando pra vocês. Eu acho que isso é mais legal ainda. Porque é uma conexão com elas, né? De falar... Meninas, eu atendi em mesa como vocês atendem. Eu sei o que é ficar sentada 13 horas numa cadeira, não almoçar, não usar EPI. Porque não é uma Mirela que desde sempre se preocupa com a saúde. Você começou igual elas, né? Sim. E você sabe o que você passou pra conseguir. E você falou esse negócio de ficar sentada horas. Eu tô com uma seguidora... Ela não é minha aluna. Porque ela tá com problema no colo retal dela. Meu Deus. Porque ela não bebe água. Isso dá um beosaço. E ela tá esperando pra conseguir fazer a cirurgia. Porque ela tem um caroço do tamanho de uma laranja na região do reto dela. Portanto, ficar sentada e segurando o xixi. E eu falo, gente, vocês lembram de beber água? Cara, vocês não são máquina, não? Então, as meninas são tão bitoladas com esse negócio dos 10 mil que elas têm que ganhar. Do faturamento, né? Que elas não se importam mais com a vida delas. E, cara, saúde, família, trabalho. Porque quando a merda estoura, estoura muito. Aí eu tive duas... Depois dessa viralização desse caso, desse vídeo de 4 milhões e tal, duas meninas morreram por câncer no pulmão. Por conta das... É, porque elas evitavam procurar médico com medo de descobrir. Aí, quando elas resolveram procurar, já era tarde demais, já tinha espalhado. Porque ele calcifica mesmo. Então, tchau. E aí